Fala galera do Tricolor, após a quinta vitória consecutiva no Cariacom 2022, o Fluminense agora irá enfrentar o Nova Iguaçu no Estádio Luso Brasileiro. Dia 16 de 2 de 2022, às 21h15, Estádio Luso Brasileiro, galera. A provável escalação no Fluminense é Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino Lucas Claro e Cris Silva. André Martinelli e Iago Felipe. Luiz Henrique, William Bigode e Cano, galera. O técnico Abel Braga escolheu esse time para atuar. Beleza galera? Fluminense líder, aí o Fluminense ganhando mais uma partida, para se manter no topo da tabela aí, rumo ao título da Taça Guanabara. Ganhando a Taça Guanabara, irá ter vantagem em todos os confrontos, daí por diante até a final, galera. Galera, peço para vocês que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. Dê bastante like, para que o vídeo possa chegar para outras pessoas, galera. Dá aquela fortalecida aí. Já estou com 681 inscritos. Pretendo chegar a mil inscritos para monetizar meu canal. Dá essa força aí, galera. Se você não é inscrito, se inscreva. Dá esse apoio, beleza galera? Para que eu possa postar vídeo para vocês como eles, como outros. Beleza? Fiquem todos com Deus. Saudações, tricolores. Valeu. Mais tarde a gente vai estar junto aí, torcendo para o Fluminense. Espero coroar com vitória. E todos nós saímos felizes aí com esses três pontos. A gente sabe que todos os jogos são difíceis no campeonato. Toda equipe entra para vencer. E a equipe do Nova Iguaçu, com a qualidade que eles têm, eles vão querer em busca da vitória. Mas a gente precisa desses três pontos. O campeonato, o nosso objetivo é em busca de levantar a taça. Então é mais um jogo que a gente tem que ir em busca da vitória e permanecer na liderança.